Eu vi hoje cedo gente ali na barraca olhando no vidro retrovisor do carro, romando, tirando as espinhas do nariz, romando, tirando a ranã, né? A gente dá uma geral no visual, arruma o cabelo, faz um perfume, né? E o coração? Quem deu a corda? Pra você? Mudou a pilha? Cada vez que meu coração bate, o seu bate, é Deus dizendo, eu te amo, 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 eu te amo. Nosso coração está batendo, é Deus dizendo, eu acredito em você, eu acredito em você, eu acredito em você. Ah, padre, tanta coisa aconteceu de errado na minha vida, na minha também. Mas estou vivo. É igual aquele bêbado que estava no ônibus, olhando para uma moça, uma moça desajeitada, ele olhando, né? A moça foi se irritando, porque quem está olhando? Ele falou, meu Deus, eu estou observando aqui, mas tu é feio, hein? Ah, louco, Deus do céu, eu sei muito feio. Ela falou, mas muito bonito mesmo, né? Você é bêbado desse jeito de falar de mim? É, mas eu estou bom. Passou. Os problemas vêm e vão.